Dentre essas intoxicações provenientes do meio ambiente com organofosforado e carbamato, a gente viu aí um caso clínico de um trabalhador que estava em uso constante desses produtos na lavoura, então começou com cefaleia, náusea, depois tremores, irritabilidade, aí foi parar lá no pronto-socorro, então a gente contou essa história aí para você compreender que a intoxicação é gradativa e ela bioacumula, principalmente no tecido adiposo, certo? E essa situação ela faz um efeito multiplicador, né? A gente vai bioacumulando isso nos tecidos adiposos, né? E aí quando a gente promove um emagrecimento na pessoa é como se a gente estivesse reintoxicando essa pessoa, né? Porque tá ali bioacumulado, o que já é ruim, a gente viu que tem um caimento aí, um decaimento aí muito rápido, no entanto, a gente não pode desconsiderar essa questão da lipossolubilidade ou a bioacumulação no tecido adiposo. Então quando a gente acaba alimentando desses alimentos bastante contaminados, a gente viu aí que cenoura, morango, alface, tomate, é tudo aquilo que a gente consome em geral, né? Em hortaliças é muito contaminado com esse tipo de produto e a gente tem que tomar muito cuidado justamente para não se contaminar, não só manipular ali, que tem que ter todo aquele cuidado que a gente viu na hora de pulverizar o alimento, depois, na hora de colher esse alimento, na hora de transportar esse alimento, porque eu posso, nesse processo aí, poluir o ambiente, né? A gente viu que essa possibilidade, ela é real, né? Poluir e contaminar os aerossóis que podem levar a uma dificuldade para o próprio manipulador, né? E a gente acompanhou o caso clínico nessa circunstância e a gente verificou no final, né? A contaminação ambiental, não só atmosférica, né? Com poluentes, mas também os contaminantes domicilitários, né? Que a gente falou na aula passada e abordando justamente essa questão também, né? Do uso aí de agrotóxico, principalmente organofosforado, entre outros, como o carbamato aí. Falamos também da intolerância ao glúten ligado justamente a esse tipo de exposição, né? Do ser humano a esse tipo de agrotóxico, que acaba chegando nas nossas mesas e principalmente por hortaliças, né? E obviamente que levando a um alto grau aí de intolerância ao glúten, isso é um fato hoje, certo? Porque o uso constante de carbamato e a intoxicação por ele, acaba levando aí, de modo geral, a inibição da citocromo P480 lá no enterócito do intestino, né? Fazendo com que haja o desenvolvimento da intolerância ao glúten na pessoa, porque precisa deste citocromo lá do enterócito para completar aí o ciclo, né? Da absorção e da regulação fisiológica deste tipo de base alimentar, certinho? E aí entramos, então, na aula de hoje, que é a contaminação ambiental, né? A gente já falou um pouquinho na aula passada, né? Principalmente por solventes e a contaminação ambiental também por poluentes, né? Falamos até de chuvas ácidas, né? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa contaminação, né? Ela se encontra na unidade 3.2, falando um pouquinho mais dessa contaminação agrotóxico e poluentes no ambiente e alimentos, né? Então vamos continuar falando sobre este assunto, seguindo aí a sequência do seu livro. Então, pessoal, sejam todos, né? Sempre, sempre, muito bem-vindos. É o pessoal que chegou aí por último. E para os que vão chegar, eu já deixo avisado aqui que, assim, eu estou em transição nesse momento, né? Eu saí do meu apartamento alugado, estou indo para o meu apartamento que eu adquiri. Nesse meio período aí, estou aqui de passagem na casa da minha mãe. E para não perder a qualidade aí da minha aula, eu já deixei essa aula gravada, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou executar essa aula para não ter nenhum problema, certo? E vou ficar acompanhando aqui com vocês. Então, se tiver alguma duvidazinha, a gente esclarece no final, né? Se você achar, né, ficar muito provocado a perguntar durante o processo de transmissão, né? Você pode me avisar que eu dou aquela pausazinha no vídeo, a gente argumenta e logo em seguida a gente volta à transmissão. Sem problema nenhum, tá bom? O que eu não quero mesmo é perder a qualidade, né? Até porque quando eu estou no meu apartamento, eu já tenho todo o meu ambiente ali propício para isso. Sem muito ruído ou sem muita interferência. E, né, na casa de mãe é bom, mas vocês sabem que de vez em quando a gente não pode falar para o pessoal ficar em silêncio. Porque não é nem conveniente. Então, eu já deixei essa aulinha gravada, né? E vou transmitindo aqui para vocês da melhor maneira possível acompanhando. Tá bom, pessoal? Sentindo falta do Robson aí, deve estar estudando para medicina. E aí, Robson? Robson tá animado aí, vai fazer medicina. Tava querendo uma coisinha melhorada. É isso aí, né? Cada um. Esse semestre eu resolvi que eu não vou fazer, tá? Decidi muito em cima da hora, né? Apesar de ter a minha metodologia pronta para isso. Como eu falei, o método B10X, ele funciona também para isso. Mas, final de semestre, fechamento de semestre, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar as minhas férias para me preparar. E eu já fiz isso, né? Já organizei meu cronograma de estudos aqui e vou fazendo isso. E aconselho você a fazer o mesmo com as suas proficiências. Vai preparar para um concurso, vai fazer alguma coisa desse tipo. Pessoal, perde tempo não. Já separa as provas aí dos concursos anteriores. Final de dezembro agora eu vou dar uma mentoria para você que queira fazer isso. Você faz aí já para adiantar esse processo. Vai lá no concurso que você quer fazer e que você quer ser aprovado. Eu não vou garantir a sua aprovação, porque depende mais de você do que de mim. Mas o meu método já é comprovado. Eu apliquei ele em mim mesmo e passei em segundo lugar estudando duas semanas. E agora eu estou buscando aí novas oportunidades e eu quero te ensinar a fazer isso. Então se você quer acompanhar essa maratona, além da toxicologia que a gente está ensinando aqui, já separe as provas e as bancas que você vai prestar concurso o ano que vem. E em dezembro eu vou fazer a mentoria diagnóstica da aprovação, tá? Finalzinho ali. Terminou a prova de segunda chamada. Ali eu já começo a fazer as minhas mentorias antes do Natal mesmo. E aí eu entro num processo que nós chamamos de desafio dos 21 dias. Que eu vou começar em 1º de dezembro. Vocês vão estar em semana de prova, certo? Mas eu já começo ali em 1º de dezembro e vou terminar dia 21 de dezembro, certo? Depois eu vou fazer um novo desafio, né? Se permitir um dia em janeiro. Não vou começar 1º de janeiro porque é feriado. Mas eu vou começar ali, obviamente, por dia 7 de 5 de janeiro. E aí vou até o dia 26, 27 de janeiro. Promovendo aí mais uma turma da mentoria da aprovação, certinho? E é batata. Se você seguir o método, é só esperar o próximo concurso que você vai ser aprovado. Tá bom? Isso aí eu garanto 100% se você seguir o meu método. Pra vestibular também, tá, professor? Pra vestibular também, tá? Então, é 100% garantido e só porque tem que entrar no desafio, né? Quando eu falo 100% garantido, eu garanto o meu método. Agora, o aluno fala assim, ah, eu comprei o melhor método. Cara, eu posso ter o melhor método, o melhor... É, o melhor vestimento, o melhor livro na mão, né? A melhor disponibilidade física, mental, psicológica. Não vai adiantar se eu não fizer o passo a passo. É como eu entrar na academia. Falar, ah, eu sou atleta, eu faço exercício na academia. Aí você vai lá, paga a minha solidariedade. Você vai pra academia? Não. Que resultado você vai ter no final? Nenhum. Só perdeu dinheiro, né? Não perdeu tempo porque você não foi, mas só perdeu a grana. Então, eu sempre falo, é como fosse uma academia. Pra você pegar o hábito, você tem que pagar o preço. Você tem que entrar, fazer os exercícios da maneira que é proposta pra você obter resultados. Então, é um desafio que eu proponho em 21 dias pra esse tipo de situação. E aí, independente. Dia 1º de dezembro não, né, professor? Oi? Dia 1º de dezembro, você não vai começar, não, né? Essa mentoria, esse desafio aí. É a semana de prova, né? Se eu não me engano, é de 1º de dezembro até dia... Que dia? Dia 2? 4? Dia 4. Aí, ó. Dia 4, né? Terminou a prova. Pode começar aí dia 5. Aí a gente faz a mentoria até o dia 23. Aí para, para as festas, festa e finaliza ela depois. Pronto, não tem problema nenhum. Mas o que você tem que falar, professor? Assim, isso aí é inscrição. É. Não, com certeza eu falo. Pessoal, vamos lá então. Eu vou reproduzir aqui. São 19 horas e 24 minutos. Eu vou reproduzir aqui para vocês a minha aula de hoje que se encontra na unidade 3.2 falando sobre contaminantes ambientais e alimentares. E vou falar um pouco de mercúrio, intoxicação por mercúrio. Volta e meia você vai falar sobre isso, né? Principalmente em áreas de garimpo. Tragédias como a que aconteceu em Brumadinho, né? Logo no ano, no início do ano de 2020, né? Que até hoje, né? Tem rejeito ali naquele rio. E, obviamente, esse rejeito de minério é extremamente tóxico. Não só para o ambiente, mas para quem consome e está ali próximo. Então, assim, não é um simples fato. Já recuperou, já tem praticamente quase dois anos e o negócio ainda está em recuperação. Então, vai demorar muito ainda, apesar de toda a tecnologia que a gente tem. Então, compreender isso faz parte do processo, certo? Vou abrir aqui para vocês, então, a nossa aula de hoje. Compartilhando aqui, então, a minha tela. Vamos falar um pouquinho mais sobre intoxicações por agentes químicos. Na aula passada, a gente focou e frisou principalmente a questão da intoxicação por agrotóxicos, tá? E na aula de hoje, a gente vai procedendo na unidade 3.2, falando um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto. A unidade 3.2, ela aborda o tema aí sobre intoxicação por mercúrio, entre outros que a gente vai ver aí, que contaminam o meio ambiente, contaminam alimentos e acabam contaminando o ser humano, certinho? Então, vamos lá. Vou projetar aqui para você enxergar o slide de toxicologia e a gente já vai trabalhando isso aqui junto. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre contaminantes dos alimentos, certo? E, de primeira mão, só retornando aqui a situação problema, onde a gente viu que, nessa sessão anterior, a gente viu o caso aí do senhor Antônio, né? O senhor Antônio, o problema que ele vive enfrentando no sítio por causa do uso de agrotóxico. O que a gente viu na aula passada, indignado com essa situação, então, o senhor Antônio decidiu procurar o colega de profissão e pesquisadores da área a fim de tornar o cultivo de seus alimentos mais sustentáveis e menos agressivos ao meio ambiente. Em uma dessas reuniões com seus parceiros, no combate a agrotóxico, reencontrou o Paulo, o antigo amigo da faculdade, com quem compartilhou alguma história. Paulo era um dos seus melhores alunos de classe e sempre gostou de estudar. E, por isso, optou por pesquisar a área da pesquisa acadêmica, certo? E, nesse reencontro com o Paulo, o senhor Antônio contou para ele sobre os últimos acontecimentos em seu sítio de se estar preocupado e o desejo de encontrar alternativa para solucionar os problemas. Nessa situação, quais foram os últimos acontecimentos do sítio lá do senhor Antônio? O colaborador dele, todos os dias lá na lida diária, acabou se intoxicando com o uso de agrotóxico, o que levou ali a primeiros sinais de sintomas como náusea, enjoo, dor no corpo e dor de cabeça. E aí, pela insistência, o senhor Antônio não estava presente, a insistência em trabalhar mesmo com esse desconforto, levou a uma nova exposição do funcionário ali do senhor Antônio a esse agrotóxico, que acabou levando à intoxicação, ele chegou com pressão baixa, hipoventilação, com dificuldade respiratória e inconsciente no pronto-socorro. Foi dessa forma que o médico atendeu e pela anamnese, logo suspeitou da contaminação por agrotóxico, que causa isso. E a gente discutiu sinais e sintomas relacionados a isso aí, não é? Então, dentro dessa situação, a gente pôde observar exatamente isso. Esse foi o problema. E aí, o senhor Antônio procurou o Paulo, para ver o que poderia ser feito dentro dessas alternativas que, bom, já que tem que usar agrotóxico, então vamos usar dentro do critério de segurança, para não ter problemas relacionados à saúde. Nem de quem consome e também de quem manipula o cultivo ali antes de chegar na mesa do consumidor. Então, o Paulo tranquilizou, dizendo que ajudaria nessa missão e também comentou sobre o problema dos rios brasileiros e da contaminação por metais pesados, não é? Para ele, para ele, não é? Um grande desafio. E comentou com que os rios atravessaram a região do garimpo e a contaminação por mercúrio é preocupante e tem causado muitas intoxicações por onde passa. Por quê, pessoal? O mercúrio é utilizado para purificar a extração do ouro do minério que ele fica ali junto com a rocha. E aí, dessa forma, nessa purificação, é obtido ali a extração do material do ouro e acaba contaminando ali a coleção de água. A própria manipulação do mercúrio não é feita em garimpo, ela não é adequada, né? Muitos garimpeiros não seguem a risca esse tipo de utilização, que tem que ser feito ali na questão, na hora do aquecimento, tem que ter uma proteção, não pode ser feito ali a céu aberto, como eles faziam antigamente. Isso acaba gerando a contaminação direta do manipulador, mas também gerando a contaminação, se for descartado em local inapropriado, como alguns devolvem, alguns não muitos, devolvem para os rios, acabam provocando a contaminação dos rios, o que gera a contaminação do ser humano quando este vai fazer ali o uso daquela água e também contamina os peixes que ao ser ingerido por ser humano acaba por efeito de passagem biológica bioacumulando no ser humano por causa disso. Então, justamente, eu dei uma adiantada aqui para você, mas qual o efeito tóxico do mercúrio pode causar no ser humano, tá bom? E aí a gente vem para os conceitos fundamentais, o que provoca a aula de hoje, aonde a gente observa aí, para responder a pergunta dessa situação problema, você deve utilizar os seguintes conceitos, fontes de exposição de mercúrio e efeito tóxico causado pelo mercúrio. Então, o rio, um dos rios dos Estados Unidos ficou laranja após a contaminação por metais pesados por causa de um acidente causado por funcionário da Agência de Proteção Ambiental. Então, olha só que situação. Aqui no Brasil também não é diferente, né? A gente teve recentemente a tragédia no ano passado, no início do ano passado, a tragédia de rompimento da barragem de Brumadinho, que é justamente a represa de rejeitos ali de minério acabou descendo ali rio abaixo, matando muitas pessoas e contaminando, e está descontaminando lá até hoje. Você vê, um ano, mais de um ano depois, ainda tem muita região contaminada lá, apesar dos esforços intensivos naquela região. Então, dentre esses contaminantes do alimento aí, a gente, primeiramente, falando do mercúrio, né? É uma fonte aí importante de contaminação. Então, as fontes que expõem isso, né? Mineração do ouro, a gente já falou um pouquinho, vulcões e indústrias, né? Principalmente quando há produção aí de combustíveis, certo? A forma química do mercúrio no ambiente, né? O mercúrio é um metal, né? Dessa forma, é inorgânico, né? E também, o mercúrio orgânico ou metilmercúrio. Então, ele tem o metálico ou elementar, o inorgânico e a forma orgânica ou metilmercúrio. Tá bom? Então, essas formas químicas do mercúrio no ambiente e as principais contaminações, independente que seja, né? Por qualquer um desses compostos, expostos por qualquer um desses meios, chegando aí, então, principalmente aos peixes, né? E aí, o consumo do ser humano deste alimento através do consumo. O ser humano consome muito atum, né? Peixe espada, e aí, obviamente, vai ter uma contaminação. Aqui são só exemplos, mas qualquer peixe, obviamente, nós temos aí a condição de se contaminar nesta circunstância e nessa situação inusitada, viu, pessoal? Então, nessa condição, a gente chega a falar um pouquinho do mercúrio. Quando se trata aí do mercúrio e as suas liberações, seja por minério, seja por produção vulcânica ou seja por indústrias. O fato, pessoal, é que o mercúrio, ele pode ser liberado por uma dessas três vias, né? No caso da vulcânica, vem atividade vulcânica, de erosão ou da mineração, também, quando a gente vê a questão do garimpo do ouro. Outras importantes fontes de emissão do mercúrio, no caso aí das indústrias, são as usinas geradoras de energia que utilizam combustível fóssil e a produção de cloro e soda, no caso das indústrias químicas, os incineradores de lixo, também seria um exemplo no caso das indústrias aí, entre outras atividades industriais, mas principalmente essa, incinerador de lixo, produção indústrias químicas que produzem cloro e soda e geradores de combustíveis fósseis, como eu falei anteriormente, principalmente esses, né? A produção de combustível gera muito essa exposição ao mercúrio, tá bom? Nesse caso que é a grande utilização do mercúrio pela indústria, principalmente pela indústria, provocou aí um aumento considerável da contaminação ambiental. Por quê, pessoal? A indústria é de larga escala, né? Então, você está fazendo uma coisa escalável para produzir em grande quantidade e aí, dessa forma, acaba contaminando também de forma pesada e maciça, especial coleção de água como rios e os alimentos, principalmente os pescados, né? Nessa situação, a gente observa um ciclo biológico que chamamos de ciclo do mercúrio, né? Onde esse mercúrio inorgânico ou metálico ou elementar, ele é biotransformado por bactérias em mercúrio orgânico, né? Então, para quem não entendeu, quando eu falei mercúrio orgânico, inorgânico, elementar, é o mercúrio inorgânico, que é o mectal, né? Ele é biotransformado de bactérias em mercúrio orgânico ou metilmercúrio, né? E dessa forma, ele se acumula no ecossistema, né? Chegando a atingir altos níveis de bioacumulação nos peixes, por exemplo, e aí, o consumo desses peixes acaba bioacumulando para o ser humano como efeito de passagem, né? E também bioacumula aí no ser humano. E aí, nessa circunstância também, tem até um artigo interessante, né? O Japão, na década de 50, houve aí um desastre ambiental na Baía de Minamata, tá bom? Onde foram registradas centenas de casos de intoxicação por metilmercúrio bioacumulado no ecossistema. Né? E nessa situação, acabou, o povo japonês ali já passou alguns sustos, né, pessoal? E apesar disso, fizeram o dever de casa e estão muito bem, obrigados, nos dias de hoje. É ver, aquele povo lá sofre com terremoto, sofre com tsunami, né? Pessoal, acabou a energia aqui no meu no meu condomínio, ainda bem que eu fico com o celular ligado, né, senão vocês nem entenderem nada. Mas deu só aquela piscadinha e voltou. Deixa eu reiniciar o computador aqui para a gente continuar a aula. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Bom, ficou parado aí na tela, né? Deixa eu voltar lá. Parece que você estava prevendo já, né, professor? para vocês me virem aqui no celular, eu sempre fico com o dois aí, o computador está parado. Deixa eu ligar ele aqui de novo, a gente já volta. Então, como eu ia falando, né, o Japão, ele é um país que, de certa forma, ele nos ensina muita lição, né? um país que sofre aí com maremotos, terremotos, vulcões, né, também teve problemas aí com usinas nucleares, né, bombas de Hiroshima e Nagasaki, porque o Japão insistia em ficar na segunda guerra, permanecendo ali de uma forma resistente, e aí levou uma bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki, um povo realmente bastante ordeiro, e dessa forma reconstruíram o país de uma forma extraordinária, né, e ficaram aí bastante bastante tempo, não é, reconstruindo, mas, de certa forma, hoje é uma das tecnologias economias mais avançadas do mundo, um povo muito educado, né, que nos deu exemplo até na Copa de, é, aqui quando foi a Copa no Brasil, a gente viu japonês, né, coletando ali o lixo, né, que eles deixavam, então, um povo realmente muito educado, muito ordeiro, muito tranquilo, né, em relação a tudo que eles passaram, né, e passam ainda até hoje, mas realmente deram a volta por cima e nos deixam a lição, né, não só, é, em questão de espaço, porque eles não têm muito espaço, mas produzem de uma forma muito, muito, é, elementar para suprir as suas necessidades e ainda exportar, apesar do pouco espaço que tem, mantém a preservação, né, da natureza e, de certa forma, né, estão indo muito bem, obrigado, né, então, realmente é muito bom de se ver aí o caso do Japão. Um grande exemplo que eu falo é, enquanto os países do mundo colocaram aí o povo para ficar, né, em casa, mas deram um subsídio muito baixo, né, por ficar em casa e não foi para todo mundo, né, investindo aí em hospitais, em coisas que hoje a gente vê aí grandes, né, situações de calamidade pública, CPI, para, para, aqui no Brasil é tudoão, né, é petrolão, é mensalão e agora tem o tal do covidão. Enquanto isso, o Japão, né, sempre mantendo a sua decência e ordem, é, o governo lá realmente, né, fez com que o pessoal ficasse em casa, mas, ao invés de aplicar o recurso em hospitais, porque eles já tinham hospitais, então pegou o recurso e aplicou para a população mesmo, ou fique em casa, já está aqui o seu salário garantido, pronto, manteve emprego, manteve tudo, então a situação aqui você vê a diferença, né, então realmente é um caso a se pensar. E nesse caso, pessoal, olha só, na década de 50 eles se contaminaram com mercúrio, né, para quem não sabe, os japoneses gostam muito de peixe, né, nos seus pratos, sushi, sashimi, né, entre outras especiarias da culinária japonesa, eles apreciam muito os pescados e acabaram, né, tendo uma larga contaminação na década de 50 por causa do mercúrio. Então, dessa forma, né, hoje já não já não vemos falar isso, mas serviu de aprendizado, lição, né, para essa situação inusitada que aconteceu ali, obviamente, no Japão, certinho? E aí a gente chega, né, por essa, por essa via a elementarmente falar, né, um pouquinho sobre isso e até aprender, né, um pouquinho de lição aí com os japoneses, não só na tecnologia, que os cercam e eles exportam, mas também nessa criatividade em dar a volta por cima em um curto espaço de tempo e reorganizar as suas vidas. Então, você não vê, né, o Japão, de certa forma, aí, metido em escândalo. Um país à parte que procura, né, dentro da sua soberania, fazer o melhor para o seu povo. Então, realmente, é um povo que eu admiro muito em relação a isso. Tá bom? E aí chegamos, né, dentro dessa circunstância aí do Mercúrio, né, onde eu estava argumentando justamente sobre esse artigo da década de 50. Certinho? Vou aqui agora, meu computador já reiniciou, vou aqui voltar para o computador e a gente começa acompanhando por lá também. Pegar aqui o slide de novo. Rapaz, que piscadinha nervosa que foi essa, hein, uma piscadinha de nada, gente. Derrubou meu computador, piscou a luz e derrubou, tá? Não tem no break, né, ligar direto. Então, realmente, fez uma diferença isso aí. Então, olha lá, vou subir aqui de novo, entrar aqui de novo na aula pelo computador. Quase lá. Tá? acompanhando aí em tempo real, né, minha gente? Olha lá. Vou ingressar aqui agora. E aí, tive que desligar o celular, né, para não dar aquele eco. Então, beleza. Vocês já conseguem me ver aí? Projetando novamente o slide. Professor, tá dando um eco ainda. É só diminuir aqui o celular, peraí. Agora sim, né? Isso. pronto, voltamos aí, né, falamos um pouquinho da questão das indústrias, vulcões e mineração, e aí chegamos nesse ciclo do mercúrio, né, essa bioacumulação, como que isso acontece? Olha lá. Na verdade, independente se vier de vulcões, né, mineração ou das indústrias, o mercúrio, nas suas diversas formas, elementar e inorgânico, né, ele vai, de certa forma, pela poluição, as nuvens, chuva, pode contaminar os rios, né, ou pelas indústrias, se não for feito um descarte correto, vai contaminando o rio e também pelo transporte atmosférico aí, né, e aí dessa forma vai acumulando aí nos rios e a bioacumulação nos rios gera a contaminação dos peixes, certo, provocando aí essa bioacumulação não só na água, mas nos peixes também, aonde a ingestão desses alimentos aí acaba contaminando o ser humano, né, então esse ciclo aí ele é bastante interessante quando tange ao conhecimento essa questão, né, do mercúrio, que esse mercúrio depositado no solo e na água, né, parte dele é remitida para a atmosfera lá na sua forma elementar, que é o mercúrio zero aí, né, então, nessa circunstância, o, o, o mercúrio, né, da forma de sulfeto ele é altamente insolúvel, né, e sedimenta nos rios, lagos, oceanos, qualquer coleção aquática, e aí dentro dessa forma aí os principais alimentos, né, contaminados pelo mercúrio são os peixes, como vocês estão vendo aí nesse slide, proveniente principalmente dos pescados do mar, né, e aí esses peixes de grande porte, né, como o atum, né, o peixe espada, o lúcio e a perca, né, eles acabam de certa forma aí contaminando e grande parte desse mercúrio, 95%, e isso é uma porcentagem bastante considerável, é aí absorvido, né, para o organismo humano, enquanto a absorção gastrointestinal na forma inorgânica é de apenas 7%. Então, nesse caso aí, o mercúrio, após atingir a corrente sanguínea, né, penetra aí nos eritrócitos, o ser humano, e 90% se liga à hemoglobina e também se liga à proteína plasmática. Então, rapidamente, né, pegou a corrente sanguínea e já há uma alta afinidade de ligação na hemoglobina e nas proteínas plasmáticas. E aí, o mercúrio, ele vai se acumulando no organismo humano, principalmente encontrado aí nos rins, né, e fígado, que são órgãos altamente vascularizados. E aí, a contaminação, não é, representa aí, principalmente de rins e fígado, 80% da contaminação do mercúrio é por aí, não é? E aí, após esse consumo de peixe contaminado, 20% do mercúrio se acumula no cabelo de forma inorgânica. Então, assim, há uma grande contaminação, um efeito de passagem biológico para o ser humano, contaminando cabelo, contaminando fígado, rim, principalmente, mas a disponibilidade você vê, a corrente sanguínea, principalmente, através da hemoglobina e proteínas plasmáticas, né, após a contaminação. E devido à lipossolubilidade do mercúrio, ele atravessa a barreira hematocefálica e isso é ruim, né, atravessa também a barreira placentária e isso é péssimo. No caso aí da barreira hematocefálica, pode levar a problemas neurológicos, certo? Incluindo meningites e problemas, né, neurológicos mesmo, como coréia, entre outras situações, né, do sistema nervoso aí, quando é agredido pelo mercúrio. E no caso aí, por atravessar a barreira hematocefálica, perdão, a barreira placentária, a pessoa vai ter aí problemas relacionados aí à contaminação do feto, inclusive o cérebro, o sistema nervoso central, né, do feto ali que está em gestação. O mercúrio, ele tem uma meia-vida em média de 70 dias, né, de 20 a 70 dias e aí com a meia-vida no cabelo de 65 dias, né, então essa meia-vida de eliminação no organismo, em torno aí de 70, 80 dias, né, é feita principalmente pelas fezes, né, já que ele é uma coisa mais lipossolúvel, se fosse hidrossolúvel, né, seria aí de forma eliminada pela urina, tá bom? Então aí tem a biotransformação hepática e isso acaba indo, não é, para as fezes junto ali com a bilis, tercobilirubina e vai embora. E aí, obviamente, que a pessoa vai eliminando, mas até lá, não é, vai causar realmente problemas neurológicos, problemas hepáticos, problemas renais, problemas, não é, no feto, né, caso no momento da contaminação a pessoa esteja em gestação, certinho, e essa neurotoxicidade provocada pelo mercúrio, porque ele tem essa lipossolubilidade e atravessa com facilidade a barreira hematocefálica, não é, pode desenvolver aí principalmente no feto, não é, quando tem problemas a nível placentário, distúrbios, psicomotores, não é, caso a mãe venha ingerir alimentos contaminados e ele esteja contaminado por mercúrio, vai atravessar a placenta, tá bom? Além de, pode provocar abortos, né, e má formação neurológica no feto, tá bom? E nesse caso, também está correlacionado aí a esterilidade masculina, porque diminui, né, a motilidade dos espermatozoides, o que dificulta aí a fertilidade masculina. No caso de crianças, né, intoxicadas pelo mercúrio, elas começam a apresentar deficiência na linguagem, né, fala tardia, né, o cognitivo dela realmente fica prejudicado, a memória fica prejudicada, olha só, né, e atenção e pode até evoluir autismo por causa dessa contaminação. O mercúrio também pode causar efeitos neurológicos, não só em crianças, em gestantes, mas também em adultos, né, levando aí a demência ou mal de Alzheimer, aonde a pessoa começa a ter deficiência aí de atenção, tremores nos dedos, dano na visão e audição, distúrbios sensoriais, né, por causa disso, aumentando aí fadiga, aumentando aí cansaço, também afeta o sistema imunológico da pessoa, né, podendo alterar aí a resposta dos linfócitos, né, dos indivíduos expostos ao mental. E se você alterar essa resposta do linfócito, você vai ter uma imunodeficiência, tá bom? Então a pessoa fica realmente comprometida a nível de sistema imunológico e também como tem um grande efeito de passagem ali no rim, o mercúrio pode causar nefrite, ou seja, inflamação dos néfrons, que são as unidades filtradoras do rim, tá bom? E essas informações, né, estão nesse artigo que eu citei, inclusive ele tá lá no livro de vocês, né, e nesse artigo fala justamente nessa questão da população de Minamata lá na década de 50 no Japão, aonde observou friamente todos os sinais e sintomas após a exposição elevada do mercúrio, certinho? Tá? Essa exposição aí realmente causando grandes problemas, inclusive inflamatórios no coração, certinho? Pessoal, então o mercúrio, olha só, é um agente tóxico bastante relevante aí, né, quando a gente estuda ele em todos os seus critérios. Então, um próximo agente que a gente vai estudar é o chumbo, né, aonde, assim como no mercúrio também, o chumbo é muito produzido por indústrias, tá, mas também está presente aí utensílios domésticos metálicos, rolha de garrafa de vinho, olha só, né, e nesse caso aqui, os principais alimentos contaminados pelo chumbo são os grãos moídos, o espinafre, que são as hortaliças, camarão, que é um pescado, plantas medicinais, e aí entram várias plantas medicinais, existem muitas, né, carne assada com osso, olha só, leite e derivados e também a questão da cenoura, tá bom, pessoal? Então, são um dos agentes aí de intoxicação por chumbo. Como a gente viu aí, essa intoxicação ocorre por meio de indústria, né, e entre outros meios também, o meio aquático pode ser afetado, e o organismo que vive ali em meio aquático acaba, assim como no mercúrio, captando o chumbo presente na água e no sedimento. Aí entra camarão, peixes, mariscos, né, que são exemplos aí de seres aquáticos que podem ser contaminados por chumbo. No caso aí que a gente viu, espinafre, entre outros, que são os vegetais que captam chumbo pelas suas raízes e pela deposição de material contendo metal finamente no solo, tá bom? E aí a qualidade do ar também está diretamente relacionada aos teores de metal nos alimentos, certo? Então, um ambiente muito poluído, principalmente por combustíveis fósseis, acaba aí essa poluição levando isso para os alimentos também. E aí nos vegetais como a gente vê espinafre e cenoura, em torno de 70% a 90% dessa concentração atribuída por deposição atmosférica, poluição, porque aí essas raízes começam a fixar, lembram lá da fotossíntese? a planta capta CO2 para fazer fotossíntese e aí produzir glicose através dos cloroplastos, né? E aí libera o oxigênio. Então, isso é um papel das plantas. E aí nessas hortaliças, espinafre, cenoura, que são plantas, vamos falar dessa forma, acabam captando aí esse chumbo proveniente do ar, atmosférico, e acabam aí levando uma grande parte dessa contaminação para a sua constituição que quando é absorvida pela alimentação no ser humano acaba contaminando também o ser humano. Alguns utensílios domésticos, por exemplo, cerâmica, né? Ou até metálico pode transmitir também um chumbo para os alimentos. Então, tem gente aí que gosta de cozinhar numa cerâmica, né? Ou utilizar esse material aí na cozinha, né? Acabo aí a uma hora ou outra expondo ao calor alguma coisa e transferindo isso para o alimento. Não é? O vinho, quem diria o vinho, né? O vinho, eu gosto de vinho, acredito que algumas pessoas também gostem do vinho, pode ser contaminado por chumbo por meio do cultivo das uvas. Então, aquele negócio de safra, ah, você é enjoado, não sei o que tem. Não, pessoal, tem que ser um lugar, né? Tranquilo, tem que ter procedência essas uvas, porque folha a gente viu que capta, não é? Chumbo e isso pode levar, por que não, para as uvas e por que não para o vinho, resultando em contaminação durante a transferência da bebida. e aí extrapola tudo aquilo que tem folha que capta, mas principalmente essas que foram citadas, espinafre, cenoura, parreira, né? Se contaminam com essa poluição atmosférica e, obviamente, tem até um um artigo lá no seu livro que fala sobre isso, né? Contaminação aí, intoxicação causada por chumbo, chumbo através do vinho, não é? Recentemente, a gente teve um caso aí da cerveja de Minas Gerais contaminada por metal pesado. Então, assim, naquele caso aí foi a contaminação da água utilizada para a fabricação da cerveja, não é? Então, não tinha nada a ver aí com o lúpulo, o lúpulo utilizado ou malte utilizado ali para a formação desta composição dessa bebida, mas a água não é utilizada para esse fim. E aí, dessa forma, acaba contaminando o ser humano, causando aí problemas. No caso aí de origem animal, o animal também come essas hortaliças e pode ser contaminado por chumbo, né? E aí, nesse caso, o chumbo se acumula nos ossos, não é? Por isso que está lá carne com osso, não é? Então, acaba contaminando o osso e a carne. Então, por essa razão, a gente, quando pegam a carne com osso e são assados juntos, ocorre a migração, a temperatura faz com que haja migração de uma pequena quantidade de chumbo do osso, que é o foco ali de contaminação do chumbo para a carne, certinho? No caso de grãos moídos que você está vendo aí, o que tem a ver grãos moídos? Não é? Eles podem ser contaminados por chumbo proveniente do equipamento que faz a moagem, não é? E aí, acabam passando isso aí para o ser humano. E aí, de grãos moídos tem vários, né? Farinha de milho, farinha de mandioca, entre outras situações aí que pode acontecer. Próprio milho, né? Tem muitos grãos moídos aí pelo próprio equipamento e se for um equipamento onde a moagem leva chumbo, acaba contaminando isso aí. No caso das plantas medicinais, também pode, pelo mesmo princípio, absorver o metal e aí, quando a pessoa vai fazer um chá, vai acabar se contaminando com isso. E o leite, os derivados podem apresentar contaminação por chumbo, como é o caso dos derivados iogurte, queijo, dependendo da área geográfica e o processo de produção. Se for um local muito contaminado, poluição atmosférica elevada, isso vai acabar transferindo para os vegetais e a gente sabe que a vaquinha lá é um ruminante, acaba comendo e isso vai passando. Está vendo, pessoal? Então, é uma coisa inusitada. A gente pensa que é uma ação antrópica, direta do ser humano, às vezes, pode ser indireta, como o caso da poluição. No caso do mercúrio, não, a gente viu que é uma coisa direta. Infelizmente, se utiliza isso muito ainda nas indústrias, garimpo, entre outras situações. Agora, no caso do chumbo, muitas coisas podem ser evitadas, certo? Aí, por exemplo, quando você vê lá os carros saindo com catalisador, é justamente para evitar esse tipo de emissão de poluentes através de chumbo, proveniente dos combustíveis. Na atmosfera, muita gente não faz a reposição ou troca de catalisador, não. Uma pecinha daquela lá é mais de mil reais. Aí o cara troca o escapamento e fala, arranca esse negócio aí. Então, assim, ele acaba se prejudicando quando faz isso. Então, se cada um fizer a sua parte, obviamente que diminui muito, mas não estou aqui para convencer o mundo, eu simplesmente tento fazer a minha parte, pronto, e acabou. Há vários fatores que influenciam nessa questão da absorção desse metal, como a solubilidade do chumbo, e o indivíduo intoxicado depende também se ele está com o estômago cheio ou se ele está em jejum. o tempo com o alimento contaminado é transportado ali no gastro, trato gastrointestinal, isso é importante para que ele seja absorvido. Então, se ele tiver com o estômago vazio, acaba sendo, dependendo do que ele absorver ali de alimento, se for líquido é rapidinho. Se for sólido já demora um pouquinho mais. Mas o fato é que uma hora ou outra isso vai chegar, a cola chega e aí o metal vai ser absorvido. Dessa forma, o chumbo é maior, quanto maior a sua ingestão, maior é a sua absorção. Isso é diretamente proporcional. E aí, obviamente, quando a pessoa está mais saudável, mais nutrida, a absorção do chumbo é bem menor. E aí, depende muito desse estado nutricional. Quanto mais em jejum, mais rápido é absorvido. Quanto mais nutrido, mais devagar é absorvido. E em crianças, a absorção é muito mais rápida e em maior porcentagem do que em adultos. Tá bom? No caso da gestação, né, o fato da amamentação, lactação, né, e no ser feminino, a osteoporose promove a liberação do chumbo armazenado no osso, não é? Para a corrente sanguínea, porque ele bioacumula no osso, diferente ali do mercúrio, que acumula em tecido adiposo, fígado, rins. Aqui, no caso do chumbo, há uma bioacumulação no osso. Então, quando a pessoa tem fratura, quando a pessoa tem osteoporose, quando a pessoa está passando por hipocalemia, ou seja, baixa ingesta de cálcio, o hormônio PTH ativa a extração de cálcio dos ossos e biodisponibiliza isso. Se a pessoa se contaminou com o chumbo e ele está ali no osso, ele vai acabar agora tendo isso biodisponível e, nesse caso aí, nas mulheres grávidas, requer uma situação de, vamos falar assim, de boa nutrição, porque se isso acontece na gestação e a mulher tiver sido contaminada anteriormente com chumbo, vai atravessar essa barreira placentária, afetando o desenvolvimento do feto, nesse caso aí, causando também uma intoxicação fetal, certinho, e provocando, obviamente, má formações e, nesse caso, diferente, de drogas que são eliminadas por via urinária, esse caso do chumbo, a excreção ocorre principalmente pela via urinária, mas também pelas fezes, e uma baixa eliminação pelo suor, saliva, cabelo, unhas e leite materno. No caso do chumbo, ele provoca efeitos tóxicos em vários órgãos do corpo, porque ele tem uma ampla distribuição, acaba afetando, sendo biodisponibilizado por uma grande porção orgânica, e no caso do sistema cardiovascular, ele altera a pressão cardíaca, no caso do chumbo, e essa alteração da pressão sanguínea, perdão, acaba provocando problemas na filtração glomerular, ocasionando disfunção renal. Então, quem já assistiu aí, Dr. House, a gente vê vários casos desse aqui, intoxicação por chumbo, intoxicação por cobre, é legal, depois que você tem uma aula de toxicologia, você assistir esses episódios ali, do Dr. House. Então, nesse caso aí, o metal acumula também no sistema músculo-esquelético, tá bom? Causando aí fraqueza, câimbra, dor nas articulações. No caso do fígado, pode sofrer um efeito tóxico por chumbo, porque o chumbo inibe a citocromo P450. O que isso tem a ver, professor? Essa inibição do citocromo P450 nas células hepáticas provoca diminuição da atividade das enzimas hepáticas. E aí, se eu provoco diminuição das enzimas hepáticas, eu vou prejudicar aí conjugação de bilirrubina, eu vou prejudicar a biotransformação hepática e, obviamente, vai ter problemas em relação a isso. Por exemplo, maior parte da ureia, da amônia do seu organismo produzido no dia a dia é convertido em ureia. Então, quando o fígado está, por exemplo, com a citocromo P450 comprometida, você vai ter uma baixa diminuição da ureia, o que favorece o aumento da biodisponibilidade da amônia e isso causa neurotoxicidade. Tá bom? Você não foi feito para bioacumular amônia. Então, toda amônia que é produzida aí no seu organismo, ele é convertido em ureia e eliminado pelo rim. Certinho? Então, quando você está com algum problema hepático e esse problema está referente à questão da intoxicação por chumbo, então, a pessoa vai sofrer com problemas hepáticos, prejudicando a função hepática de conversão, por exemplo, de amônia e ureia, os próprios fatores da coagulação, que são fígado-dependentes, a pessoa vai ter problemas de coagulação também, certinho, e sem falar que o chumbo ele é potencialmente carcinogênico, porque ele é capaz de provocar mutações, translocações, deleções, e isso tudo a gente viu que está correlacionado a leucemias, carcinogênese, entre outras situações inusitadas, é que acontece aí a nível do ser humano, tá bom, pessoal? Então, não é interessante se intoxicar de forma alguma por esse elemento chamado chumbo, certinho? E agora você entende aí, porque independente de onde ele esteja, ele acaba contaminando alimentos e plantas, e isso chega ao ser humano causando problemas principalmente neurológicos, causando problemas gastrointestinais, de esterilidade, como a gente viu, e também bioacumulando no intestino ósseo, levando aí a uma, a um decaimento muito lento. se o mercúrio, como a gente viu, tem um decaimento aí rápido, não é? No caso aqui do chumbo, não, tá bom? Então, como ele se bioacumula nos ossos, ele pode permanecer em grande tempo. No caso aí do sistema neurológico, nas crianças pode provocar e afetar a questão intelectual, certo? Sem falar cognitivo, no caso aí também posso ter problemas oculares, certinho, relacionados à intoxicação por chumbo. Além disso, eu posso ter câncer em diversas partes do meu organismo, mas principalmente câncer da tireoide, certo? Eu posso ter também problemas hepáticos, principalmente porque afeta o citocromo, onde eu vou ter uma baixa, uma baixa atuação enzimática hepática por causa disso. Além disso, eu posso ter dores nas articulações, que é comum nessas situações por intoxicação ao chumbo. Eu posso ter aí também problemas renais, não é? E também, além disso, aumento da pressão arterial, o que provoca também concomitantemente problemas renais, certinho? e tem mais coisa, não acabou não, aborto e parto prematuro, afeta espermatogênese, como a gente viu, também, né? E por fim, cãibras, muito comum, né? Cãibras nessas questões aí, do isolado, né? Para o ser humano, certinho? Intoxicação por chumbo, então, não é interessante nessa situação, tá? causando todos esses problemas aí, ó, problemas neurológicos, afetando principalmente intelectualidade, levando ao câncer, porque ele é mutagênico, transloca, é, deleta e faz um monte de porcaria aí no DNA, problemas oculares, dores nas articulações, problemas hepáticos, renais, é, abortos, prematuros, é, espermatogênese prejudicada, aumenta a pressão arterial e cãibras, são os principais sinais e sintomas da intoxicação por chumbo. Agora, esse outro elemento, cádimo, Principalmente, é provocado aí por intoxicação nas indústrias, tá bom? Principalmente, né? Tem até um exame laboratorial que a gente faz naqueles periódicos, né? De trabalhadores da indústria, que é justamente a dosagem de cádimo no organismo, certinho. Também, quem trabalha com os fertilizantes, o uso aí de utensílios domésticos de cerâmica e queima de combustível fóssil. São as principais fontes de intoxicação aí, né? Pelo, pelo cádimo e os principais alimentos que podem se contaminar com o cádimo é noze, lagosta, batata, pão e cereais e o gado, tá bom? Então, são os principais alimentos aí nessa questão da contaminação por cádimo. No caso da indústria, de onde que vem a utilização do cádimo? Principalmente, para fabricar bateria, viu, gente? Bateria, né? É resistente à corrosão, né? E, nesse caso aí, ela é utilizada nessa situação aí, para, principalmente, para fabricação de baterias, né? Automotivas e, nesse caso aí, também, né? As regiões próximas a essa indústria que fabrica essa bateria, né? Acaba sendo contaminada por cádimo e os alimentos, né? Que são a principal fonte de exposição para o indivíduo acabam se contaminando e o indivíduo vai bioacumulando isso daí, né? Também, essa contaminação pode ser produzida por queima de combustível fóssil, né? Esses fósseis aí pode ser qualquer combustível fóssil, né? E lixo humano também, lixo urbano. Então, quando se faz a incineração de lixos urbanos, né? Você acaba provocando aí a liberação, muita liberação de cádimo. Então, tem que ter nessas pessoas que ficam queimando lixo a céu aberto aí, um mínimo, né? Realmente mal educadas, né? Aprenderam de forma errada a resolver o seu problema criando um problema para o próximo. Então, se for para incinerar, que seja feito de uma forma com filtro, né? Para não poluir o meio ambiente, não provocando aí chuvas ácidas, né? Que contaminam o ambiente, contaminam o alimento, né? Sem falar que realmente é uma situação muito chata, né? Você tem que sobreviver, perdão, você tem que estar presente em um local onde tem chuvas ácidas, né? Principalmente naquelas épocas após bastante estiagem, né? Que a nossa começa agora, vai até setembro ali e depois começam aquelas chuvas ácidas carregadas desses metais pesados, né? O que acaba contaminando o solo, contaminando alimentos, né? Contaminando dessa forma o ser humano. Também o gado, né? Pode ser contaminado aí por cádima através da ingestão de pastagens e água contaminada. Tá vendo? E aí ocorrendo aí esse acúmulo do metal no rim, fígado do animal aí. Quem gosta de comer fígado de vaca vai parar hoje, né? Então, dependendo da situação, pode estar bastante contaminado aí com esse tipo de metal. Tá bom? No caso aí dos peixes, né? Absorvem o cádium de forma inorgânica e aí pode entrar em contato aí com o ser humano. E também crustáceos como caranguejo, lagosta, né? Possuem elevadas concentrações desse metal podendo causar aí graves intoxicações à população que vai consumir esse tipo de alimento. Certinho? Então, principalmente em situações que você vai na praia, tem gente que gosta de comer lagosta, tem gente que gosta de comer um camarão, um caranguejo. Então, cuidado, né? Veja se tem procedência, não coma coisas duvidosas porque senão você pode acabar se contaminando com isso. Principalmente caranguejo, que é negócio que pega no charco, no lodo, né? Cuidado, pessoal, né? Então, veja realmente a procedência disso aí. Então, nesse caso aí, quando esse alimento é absorvido, né? Ele, pelo intestino acaba contaminando o ser humano, não é? E nas pessoas saudáveis, essa absorção acaba biodisponibilizando isso aí. E aí, o cádimo, ele possui uma grande afinidade pelas metalotioneína, que são proteínas que se ligam a metais de baixo peso molecular, e dessa forma são transportados a nível de corrente sanguínea distribuídos pelos vários órgãos. E quando chega no rim são filtrados pelos glomérulos e reabsorvidos no túbulo proximal, então vira um ciclo vicioso, né? e acaba dessa forma intoxicando bastante a pessoa. Na gestação, da mesma forma, assim como o chumbo, assim como o mercúrio, o cádimo também pode atingir o feto, não é? e nessa situação acumular no fígado e rim levando a ser excretado também pela urina, como a gente viu, e reabsorvido ali no túbulo proximal, certinho? Ele possui uma vida de 10 a 35 anos, então uma vez que você contaminou, você vai passar quase metade de uma vida contaminada com cádimo, tá bom? E aí pode afetar a função renal, levando à morte da pessoa, dependendo do grau de exposição, tá bom? Então, realmente, é um outro metal pesado aí, que contamina dessa forma o ser humano, tá bom? Principalmente aí, através desses alimentos, ok? E aí, levando essa doença de Itaí, Itaí, causada pela intoxicação por cádimo, certo? Caracterizando aí por fortes dores nas pernas e costas, fraturas espontâneas dos ossos e má formação óssea, né? Então, olha, essa pessoa toda encurvada, né? É, má formação óssea, né? Então, realmente, é uma situação bastante complicada nessa situação, né? para a pessoa aí, ok? Pessoal, nós temos aí também um artigo falando sobre isso, lá no seu livro, ok? E falando também ainda lá no livro, né? Sobre toxinas naturais que estão presentes nos alimentos, certo? Então, recomendo ler aí, por exemplo, temos a toxina TTX, que é a tetrodotoxina, que é a principal toxina encontrada em peixes baiacus, né? Então, aquele peixe, né? Que estufa, parece que tem um... Quem já, quem assistiu aí procurando Nemo, né? Aquele peixinho inchado, cheio de espinho, né? E tem gente que come isso daí. Essa toxina está presente nas vísceras e na pele, então, japonês gosta de preparar esse peixe aí, se não tirar realmente essa toxina, a pessoa pode comer, né? Esse tipo de alimento e ter problemas neuromotores ali e até gerar a morte, né? Pela depressão do sistema nervoso central. Então, assim, é uma comida meia... Tipo assim, você come, você pode sair morto, né? Então, eu nunca comi baiacu e não quero comer isso, não. Tá bom? Temos ainda as micotoxinas, né? Mico vem de micologia, vem de fungo, né? Então, são toxinas produzidas por fungo, né? Que estão ali contaminando alguns produtos, né? Como trigo, milho, amendoim, né? Café, castanha do Pará. Então, principalmente, essas coisas que você compra em supermercado, né? Dê preferência, pessoal. as vezes você nem tem o hábito, né? De olhar isso, mas veja lá o prazo de validade, veja o prazo de estocagem, né? Veja ali se tem uma boa aparência ou não, se está bem ou não armazenado, por quê? Se você pegar um amendoim com aflatoxina, cara, você está morto, né? Vai ter problema hepático, vai ter problema crônico, pode levar ao câncer, pode levar à teratogenia, irritação, imunossupressão, ixi, e aí tem gente que não importa muito com isso, cara, alimento mofado não foi feito para ser consumido, joga fora, tá bom? Joga fora, qualquer alteração do sabor, do gosto, joga fora, tá bom? O que vale mais? Um pacote de cinco reais que você gastou ali, talvez, num saco de amendoim, alguma coisa desse tipo, que seja vinte, tá? ou a sua saúde, a sua vida, então joga fora, cara, não insiste não, não é? E o principal filtro para isso aí é a visão, você olhou ali, está alterado, sai fora, depois o odor, não é? Então o odor está duvidoso, sai fora, e por fim, se passou pelo teste do olhar e do odor, pôs na boca, deu gosto ruim, joga fora, cospe aquele negócio, tá bom? Então micotoxina é uma coisa muito séria, certinho? Também nós temos outros tipos, não é? De toxinas por plantas, certinho? Toxina por planta, por exemplo, algumas plantas, elas possuem, e tem gente até que coloca isso com ornamental, não é? Mas tem plantas que tem a capacidade de produzir compostos cianogênicos em quantidade suficiente para defender contra insetos, é um mecanismo natural, não é? Mas isso aí acaba, não é? Em contato com o ser humano, provocando contaminação, não é? Tem algumas situações, por exemplo, quem já ouviu falar da famosa mandioca brava, não é? Come esse negócio que você vai dar um trem ruim, não é? Ameixa, damasco, maçã, pêssego, tudo possui, essas plantas comestíveis, elas possuem uma toxina justamente para afugentar insetos e dessa forma acabam sobrevivendo, mas porque o inseto vai ali para tentar colocar a sua larva, igual a goiaba. Aí eles pegam justamente o gene que gera esse tipo de toxina para colocar numa goiaba, por exemplo, que você não vê que não senta nem mosca naquele negócio ali. Aí dá aquelas goiabonas bonitas que você vê aí para comprar naquelas banquinhas que vende fruta, não é? Então, nesse caso aí, a toxina pode também ter o seu lado benéfico. Você tem aqui algumas toxinas relacionadas ao lado maléfico, mas também pode ter toxinas com o seu lado benéfico. E também tem aquelas plantas ornamentais que a toxina ali pode até matar uma criança, tem criança. Cara, planta ornamental dentro de casa só se não tiver criança. Porque criança pega. Ornamental serve para quê? Para enfeitar. Aí a criança vai lá, pega, põe na boca, chupa, mastiga, aquele negócio vai dar ruim. Não é acho que isso não. Tá bom? Existem outras situações também que a gente observa aí. Por exemplo, algumas toxinas presentes na abóbora, couve-flor, alho, espinafre, brócolis, né? Que confere aquele sabor picante dos condimentos. Quem já comeu um alho, um dente de alho, sabe do que eu tô falando. Brócolis, repolho, nabo, né? Sabe do que eu tô falando. Esse saborzinho picante é conhecido pelo tioglicosídeos ou glicosinolatos, tá bom? Esse saborzinho picante aí do brócolis, espinafre, alho, abóbora, couve-flor, né? Entre outras situações. E também tem outras toxinas que quando fala toxina, já vai me matar. Então, tem coisa, tem que ter propriedade, né? Como eu falei aqui, tem as questões ornamentais que te matam, mas também tem as questões que servem até pra dar um temperinho, né? Não vai sair comendo baiacu aí, mas realmente, né? Por exemplo, no feijão, na beterraba, cenoura, alface, tudo tem oxalato. E esse oxalato aí, por exemplo, são compostos, né? Que, se for ingerido por um longo tempo, é nocivo, né? Acaba levando aí a acumulação, não só da formação de oxalato de cálcio com pedra lá no rim, mas também, né? Causando intoxicação aguda, se ingerir em concentrações por um longo período de tempo, né? Pode comer hortaliças, que o povo fala assim, ah, um prato cheio de hortaliça. Cara, depende. Tô falando que o conhecimento ele pode te matar ou ele pode te curar. Tudo depende da dosagem. Você não vai parar de comer hortaliça por causa disso, mas também não fica comendo todo dia essas coisas não, que você vai dar ruim, né? Como, por exemplo, espinafre, né? Tem gente que, ah, não sei o que, ler alguma reportagem de espinafre e começa a comer espinafre, 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 vai ver onde você vai parar, tá? Beterraba, cenoura, feijão, né? Alface, amendoim, cacau, certo? Então, são principais componentes que contêm oxalato na sua composição. Nitrato, né? Principalmente fonte de nitrogênio, aí você vai encontrar muito isso daí, principalmente de origem, é, de raiz tuberosa, como, por exemplo, beterraba, né? Também temos alface, espinafre, batata, cenoura, né? Então, você vai ver muito isso. E nesse caso aí, pessoal, é, como que eu posso determinar também a presença desses agentes tóxicos, né? Então, eu posso fazer isso por análise, por exemplo, você viu que acumula no fio de cabelo, no sangue, então eu posso fazer a análise bioquímica, tá bom? É, buscando especificamente esses metais como chumbo, arsênio, cádimo, é, mercúrio, mas também posso fazer aí por espectrofotometria de massa, no caso de um fio de cabelo, você viu que aí tem essa propriedade acumular no fio de cabelo, né? e posso fazer por cromatografia, análise cromatográfica, né? No caso aí, para agentes tóxicos, principalmente toxicidade aguda e crônicas, tá bom? Então, pessoal, dentro disso aí, na aula de hoje, a gente viu, né? Essa intoxicação aí, né? Principalmente por esses metais pesados, certo? No seu livro tem mais coisa para você ler, obviamente, além disso que eu falei aqui, lá no seu livro tem muita coisa, tá bom? Tem os artigos, né? Que eu utilizei para compor essa aula que foram extraídos do seu próprio livro e aí também, né? Tem um videozinho lá para você ver justamente na pré-aula falando exatamente sobre esse assunto aqui, sobre essa intoxicação de metal pesado. E aí, o que você tem que fazer? Você vai ler lá a sessão 3.2 do seu livro didático, que é onde está esse assunto, tá bom? Realizar a leitura do seu livro, fazer as questões diagnósticas de pré-aula e pós-aula, certinho? E aí, você vai ter um conhecimento muito mais aprofundado do que este, né? Que eu trouxe aqui para você na aula de hoje, falando sobre essa intoxicação por metais pesados. pessoal, lembrando, né, que para quem já fez ou quem já fez e já entregou, já me mostrou pelo WhatsApp, né, o seu material relacionado aí à pontuação do desafio nota máxima e dos estudos dirigidos, né, eu já vou começar computar as notas e lançar a partir dessa semana, então você tem essa semana ainda, né, até sexta-feira para me apresentar via WhatsApp essa questão do dos seus estudos dirigidos do desafio nota máxima para você ganhar mais uma porcentagem daquela nota. E aí, pessoal, tudo certo aí, então, nós finalizamos aí a nossa aula, estive aqui acompanhando com vocês e reiterando esse assunto aí, a gente, né, eu vou começar a lançar aquelas pontuações referentes à atividade, né, de aula continuada, que são os exercícios de pré-aula, de pós-aula, que eu sempre acompanho ali pelo portal, não é, e aí vou pontuando vocês a partir desse final de semana, então deixa aí seus exercícios de pré-aula prontinho, né, seus exercícios de pós-aula prontinho, o desafio nota máxima, né, não deixe de fazer, quem ainda não fez o avaliar, faça o avaliar, tá bom, avalia lá o professor, avalia lá a instituição, né, deixa aí tudo certinho para a gente finalizar aí esse semestre com louvor, e óbvio que quem já atendeu esse pedido aí do avaliar, nós já tem aí seus 200 pontos garantidos na segunda avaliação, certo, é ponto extra, é ponto que eu estou dando na minha disciplina para vocês, tá bom, pessoal, no mais, eu agradeço aqui a presença de todos, vou ficando por aqui, se tiver alguma dúvida estaria à disposição, se não, uma boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.